Oi, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos de novo? Oi, boa noite. Sejam bem-vindos ao Paraíso de Papel. Eu sou a Fáu. Aquela moça bonita que riu é a Andréa. E a gente veio hoje falar de um assunto palpitante. Qual foi o primeiro livro que, ao ler, você se deu conta de que não era mais criança? Qual foi o seu primeiro livro de adulto, de fato? O livro que, lendo, você falou Nossa, estou lendo um livro muito sério e muito adulto. Qual é o seu, Dé? Olha, antes eu devo fazer um aviso que é o seguinte, se alguém me acha mais ou menos normal até esse momento, desliga agora, para não ouvir o resto dessa história, porque agora é ladeira abaixo. Mas assim, o meu livro, que eu percebi que eu já era uma mocinha, é este aqui, Pássaros Feridos. Um clássico. Um clássico, Richard Chamberlain. Bom, eu devo ter lido esse livro. O livro é de 70 e alguma coisa. Eu devo ter lido esse livro entre 12 e 14 anos, no máximo. Eu acho que com os 12, 13 anos foi a leitura desse livro. A gente ia num clube, eu sempre pegava livros emprestados. Obviamente, eu sempre li muito, meus pais sempre leram muito. Então, cada um lia o que queria, né? E eu devo ter pego esse livro, não sei se já estava passando a série na TV ou não estava, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro de ler o livro, assim, falando, gente, o que história é essa? Padre Ralph, Maggie, parará. E uma história incrível é que, assim, eu lembro de estar viajando com os meus pais, umas colônias de férias que a gente ia, e era depois do almoço, e eu estou me vendo nitidamente sentada ali na casa, lendo o livro. E os amigos passando falavam, vamos, Andréia, vamos não sei onde, ou minha mãe, ou alguém falando, vai, Andréia. Eu falava, não, estou lendo. Eu estava muito séria lendo Pássaros Feridos. E eu não tinha mais esse livro, e mandei vir da estante virtual. E antes da gente gravar o programa, eu estava lendo uns trechos. E aí eu estava lendo e falava, gente, como é que eu tive coragem de ler isso, pelo amor de Deus? Porque é o tipo de livro que eu nunca leria de novo agora. Agora a gente vem e fala, não era tão bom assim. Mas foi, eu acho, o momento de transição, né? Da gente ler um romanção de 600 páginas. Então, o meu é esse, Pássaros Feridos. Eu nem vou ler um trecho, porque eu comecei a ler os trechos e comecei a dar risada sozinha. Tipo, Maggie, eu sou um padre, não posso fazer isso com você. E aí eu comecei a dar risada e falei, não. Mas, enfim, quem tem curiosidade, leia Pássaros Feridos. E muito legal, antes de falar do meu, só para te perguntar. Muito legal porque, assim, teus pais não te tolheram, né? Nunca. Eles deixaram você ler. Nunca. Nunca, absolutamente nada. Deixaram. Nunca teve isso, da minha mãe ou meu pai falarem para mim, não, não leia isso e tal. O máximo que meu pai ou minha mãe falaram assim, ah, não lê isso, não perca seu tempo, que é muito ruim. Mas não em relação a assunto. Entende? Não censura. Dica, ó. Dica, ó. Não vai aí que, ó, eu li ruim. Ruim, ruim, ruim. Até recentemente, eu comprei um livro de mistério, porque a minha mãe só lê mistério, só lê policial. É isso que ela lê a vida inteira. E aí eu comprei um, e aí eu dei para ela ler primeiro, porque eu queria voltar a ler esse gênero que fazia muito tempo que eu lia, que eu não lia. Aí ela leu e falou, essa você não vai ler, que não vale a pena, que é horrível. Bom, enfim, ela não me deu nem chance, né? Ela já conhece, mas não obedece. Ótimo, mas muito legal eles deixarem você ler. E o seu? Então, o meu é assim, eu mudei de escola, eu saí do colégio espanhol e fui para o Gávea. E uma das primeiras aulas que eu tive foi literatura, e a professora mandou a turma ler O Menino no Espelho, do Fernando Sabino. E quando eu falei que eu já tinha lido, ela falou, ah, então eu não vou... O Gávea tinha muito isso, assim, o Gávea descobria, se você ainda não sabia, o Gávea te ajudava a descobrir seu talento, aquilo que a gente sempre fala, no que você é bom ou do que você gosta, e vamos atrás disso. Não que você não vá testar e tentar e as outras coisas do mundo, mas vamos descobrir o que você faz bem e o que você gosta. Muito bom. E aí ela falou, você não vou te prender dois meses com um livro que você já leu, eu vou te dar outro livro. E aí ela me deu esse aqui, no País das Sombras Longas. E é esse mesmo ainda que você tem? É o mesmo? O meu tá aqui, o meu depois o Pedrão leu, porque depois que eu li, o livro entrou para a lista de livros de garotos da sexta série do Gávea. Então o Pedro leu também, o nosso eu tô lendo pra ele, ele tá ali em cima da escada. Mas a minha mãe, quando ela comprou pra mim, pra eu ler, ela comprou um pra ela, tem até o nominho dela anotado aqui. E aí agora, quando a gente juntou, durante, a gente juntou as bibliotecas por dez anos, e nós concluímos esse importante processo agora. Nessa última juntada de biblioteca, eu achei o dela. Ah, que bacana. Então a gente agora tem, nem sabia que tinha dois, mas tem, então um a gente vai mandar embora. E eu fiquei muito impressionada, porque assim, eu tinha lido, lido não, eu tinha ouvido outros livros adultos, porque a minha mãe é muito, muito, muito pirada, e ela lia livro de adulto pra gente, ela lia, então assim, ela leu o, um que a gente sempre fala, o apanhador no campo de centenho, ela leu pra gente, eu tinha uns oito, o Pedrão seis. Gente, mas fantástico, né? Ela era doida. Ali, vai na raça. Rumo à Estação Finlândia, ela leu pra mim, eu tinha uns dez anos, ela é muito doidona. E esse aqui, foi o primeiro livro que, quando eu, o primeiro que eu falei, eu vou ler sozinha, porque é escola, escola nova, eu tenho que fazer as coisas sozinha, eu tenho que dar conta, sem ninguém me ajudar. E daí, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, eu falei, isso é um livro de adulto. Cai a ficha, né? Caiu a ficha, assim. Isso é, é isso mesmo que você falou, caiu a ficha, isso é um livro de adulto. Tem, tem, é, sexo, tem caçada de ursinho polar, tem os costumes dos nativos. É um cara, um branco, pesquisador, que vai pro Polo Norte, e ele é integrado a uma família de nativos, ele vive com as pessoas no iglu, usando a roupa que elas usam, comendo o que elas comem, e ele não exatamente fala vou ensinar para vocês como eles viviam, mas o narrador nos conta tudo o que ele observa. E é assim que a gente aprende os costumes, os hábitos, o que eles comem, como eles fazem roupa e tal. E é um olhar, agora eu, e agora, né, que eu fui reler para o programa, ao mesmo tempo um tanto com descendente para com os nativos, e ao mesmo tempo muito amoroso e impressionado, porque o cara que é integrado, esse homem branco, europeu, que é integrado à família dos nativos, ele realmente está muito encantado com a experiência, com a forma como eles vivem. Então, e assim, é um escritor, esse escritor é bárbaro, ele nasceu no começo do século XX, ele viveu quase 100 anos, esse Hans Ruesch. Ele nasce na Itália, a mãe italiana, pai suíço, estuda na Suíça, quando estoura a Segunda Guerra, o pai manda ele para a América, com medo de ele ser convocado, e na América ele começa a escrever e começa a experimentar. Quando ele volta para a Europa, ele já é escritor. E ele era um cara bacana, porque assim, aliás, antes de ir para a guerra, ele é corredor de corrida, de carro de corrida, ele é piloto, corredor não, ele é piloto, ele faz uma carreira bacana como piloto, daí o pai consegue tirá-lo da Europa, porque ele é um jovem vigoroso e atlético, ele vai ser chamado e eles eram, ele nasce na Itália, ele vai ser convocado, o pai manda ele embora. E na América também, ele se torna um cara muito à frente do tempo dele, um defensor muito, muito feroz do direito dos animais, contra a matança, contra a caçada, contra a crueldade animal, uso de animal em pesquisa. Então, o livro também é muito realista, isso para mim, eu tinha 12 anos, isso para mim foi um choque. Nos anos 70, não se falava de veganismo, ou pelo menos não era um assunto tão... Não, não era tão em voga, tão em voga. Não se falava de veganismo e matança e como se mata a carne que a gente consome, essas conversas todas. E ele conta no livro com muitos detalhes, como é a caçada dos nativos e como eles ficam perseguindo o urso durante dias, e como essa carne e, aliás, esse bicho todo é usado, o pelo, os dentes, tudo, contando para a gente que, enfim, que eles matam para comer e de uma forma muito controlada e tal, e não essa porra louquice que a gente vive. Nos anos 50, ele é um cara muito à frente do tempo dele, ele é um cara muito... um belo escritor, assim, nesse sentido. Muito bom. o livro tem muitas qualidades, mas é um livro de adulto, tem ursinho morrendo, tem gente trepando, tem... Né? Tem mulher apaixonando por padre, gente. Pois é, menina. Menina, não é fácil, não. E eu li, assim, eu fui lendo e falando, não, agora eu cresci, agora eu sou uma adulta, porque agora a minha vida é ler livros sobre temas palpitantes. Exatamente o mesmo raciocínio que o meu. Exatamente. Então, então foi isso, foi um... foi um turning point, não deixa de ser. Com certeza, foi, com certeza. Foi uma bela mudança na minha vida e a partir daí, desse livro, eu também tenho que dizer, isso eu comecei a ler livros de adultos, livros mais sérios, livros maiores, né? O que você falou do Pássaros Feridos, quantas páginas tem? 600 páginas, gente. Espetáculo. Eu li nas férias, né? Uma criança de 12 anos levar pássaros feridos nas férias de verão, em duas semanas. Muito legal. E eu também, eu comecei a ler livros maiores e mais sérios e foi importante, assim, pra mim, foi uma grande mudança na vida. Óbvio. Mas é isso, Ander, meu livro é esse. Muito bom. A gente quer saber de vocês a mesma coisa. Qual foi o livro que quando você leu, você percebeu? Virei adulto, agora daqui pra frente é a ladeira abaixo. Obrigada por estar sempre com a gente. Inscrevam-se no nosso canal aqui no YouTube, deem like na página do Facebook, compartilhem e escrevam. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.